Já que você afirma categoricamente que existe seleção para os cães de companhia, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A pergunta número 1 é quais são esses critérios? Quais são os critérios de seleção para o cães de companhia? Número 2, se é seleção, obviamente existe o descarte. Você vai encontrar animais que não são aptos para a companhia. Quais são esses animais? Quais são as características dos animais que não são aptos para a companhia? Número 3, qual é o destino desses animais? Esses animais que são descartados, que não servem para a companhia, qual é o destino deles? Porque no cão de função, quando o cão não serve para a função, ele pode ser usado para pet, ele pode ser usado para cão de companhia. Agora o cão que é de seleção de companhia e não serve para a companhia, qual é o destino dele? Bom gente, o Jairo pediu várias respostas, fez um post em cima do meu comentário e tal, dei as respostas que ele precisar de forma clara, contundente e objetiva. Jairo Teixeira e o Sávio, do Sinofilia Digital, tiveram um pequeno debate sobre se um cão fazer companhia é ou não uma função. Fique agora com o vídeo. O link do Instagram dos dois vai estar aqui na descrição. Outra coisa, a função seleciona saúde, porque um cão de função, a primeira coisa que ele tem que ter é saúde. Quais são os critérios para definir saúde nos cães de companhia? Se vocês vendem os animais com 45, 50 dias sem testar função, como é que você sabe que o animal é saudável, por isso não chega de animais doentes aí. Exemplo, problema de pele, epilepsia, espalhia costifemoral, ausência de testículo, falha dentária, etc, etc, etc. Porque não existe um critério de seleção, não tem como checar a saúde do animal, especialmente eles sendo vendidos com 45, 50 dias. Eu falei que, lá atrás na história, o homem não se dava o luxo, não podia se dar o luxo de ter animais inúteis, alimentar um animal que não servia para nada. Sim, os nobres, sim, porque eram nobres, porque eram ricos, eles poderiam se dar o luxo de ter animais de companhia. Mas o homem comum, não, ele precisava de um animal que, no mínimo, controlasse os roedores, tocasse o porco da lavoura, caçasse um coelho para ele comer, etc, etc, etc. Eu falei isso, sim, os nobres tinham animais de companhia. E essas raças de companhia, se nós voltarmos para a história, todos descendem de animais de função, que é um exemplo bem comum, que todo mundo conhece, o Yorkshire. O Yorkshire é hoje um animal de companhia que foi usado para controle de roedores, controle de ratos. Você conhece alguém hoje que cria o Yorkshire e usa para controlar ratos? Eu não conheço. Então, os critérios da seleção de função são muito diferentes e superiores aos critérios que vocês dizem, que eu gostaria de saber quais são, da seleção do cão de companhia. O que eu vejo nas exposições, os animais são avaliados principalmente por beleza, ok? Beleza é gosto, por isso existe o modismo, por isso que estão encurtando o focinho do Rottweiler, por isso que tiraram o focinho do Boxer, por isso que o Bacirral hoje pisa nas próprias orelhas, por isso que a cabeça do Bouterher é um ovo. Pega a cabeça do Bouterher original, compara com a cabeça hoje, é um ovo. Qual é o objetivo, qual é a utilidade do cabeça de ovo? Nenhuma. É estética. Tira a função, só sobra estética. E o controle de saúde, ó, vai por água abaixo. Outra coisa, seleção de cão, de função ou de companhia, não determina o comportamento do animal. O que vai determinar o comportamento do animal é a educação, é o adestramento, é o treinamento. Essa ideia é que achar que um cão de raça pura, ele vai saber se comportar. Não. Não. Eu conheço cães de raça pura que agridem os próprios donos. E eu conheço animais sem raça definida que são comportados porque fizeram o meu curso. Então, o que define se o cão vai se comportar ou não é a educação, é o adestramento, é o manejo. É claro que o produto final é a soma da genética do animal, mais o manejo, a educação e o treinamento. O que garante a educação do cachorro é o treinamento, controle, manejo comportamental, independente de raça. Jair, o grande ponto de entendimento, já vou começar por ele, que a seleção dos cães de companhia, na maioria das vezes, é feita antes do acasalamento. Então, aqui os nossos cães, que são selecionados também para a companhia, se você quiser eu te explico mais, a seleção é feita antes do acasalamento. Então, aqui, por exemplo, está um exame genético para as doenças mais recorrentes da minha raça, o Bacen, de uma raça africana milenar, estou aqui na minha sala de troféus, e a gente faz todos os exames genéticos, testamos os cães em prova de conformação, os cães... Boa noite, Sábio. Obrigado pela sua resposta, né? Demorei um pouco para responder, porque eu já estou trabalhando aqui no sítio. Bom, você começou dizendo que a seleção é feita antes do acasalamento. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, realmente é muito importante os exames genéticos, né? Avaliar se o animal tem alguma doença transmissível, né? Mas, então, nós estamos falando aí, você está falando dos cuidados que você, como criador responsável, tem em não transmitir doenças genéticas para as próximas gerações. Isso também é feito com cães de função, quer dizer, isso não é uma coisa que seleciona cão de companhia, isso é um cuidado médico, um cuidado que todo criador deveria ter com o seu plantel, né? Mas isso não se aplica somente a cão de companhia, ainda não estamos falando de seleção para cão de companhia. Tem timidez ou agitação exagerada, não são acasalados, e essa seleção é feita antes do acasalamento. Então existe, sim, seleção em cães de companhia, como eu estou provando aqui. E os cães que não são aptos, né, para reproduzir, o que a gente faz com eles? Eles continuam conosco como cães de companhia ou são doados para famílias? Bom, a seguir você fala que cães tímidos ou cães agitados, que não se enquadram no seu padrão ali, você separa, esses animais não ficam na criação, né? Parabéns mais uma vez, é isso aí. Só que aí você fala que eles ficam para serem cães de companhia, então eu não estou entendendo qual é a seleção para cão de companhia. Se os que não servem para serem cães de companhia, continuam sendo cães de companhia. É esse o ponto que eu bato, né, o ponto que eu bato é que não existe seleção para cão de companhia. Qualquer, a prova que você, é a sua resposta, você diz que mesmo os que não se encaixam na criação servem para a companhia, você não descarta, né? É porque qualquer cão pode ser cão de companhia. As pessoas perguntam que cães da rua, adotados, sem raça definida, aparecem cães de companhia. Então não precisa existir uma seleção para cães de companhia. O que você falou foram cuidados da genética com doença e parabéns, mais uma vez, estou sendo sincero, né? Todo criador, tanto de cães de companhia quanto cães de função, deveriam ter os mesmos cuidados. Mas você mesmo acabou de afirmar que mesmo os cães que não servem para companhia são cães de companhia. Continua, nenhum cão é descartado. Ele simplesmente não é aprovado. Ele simplesmente não é aprovado para a continuidade dessa seleção que também é uma seleção de companhia. Por que também? Porque o Bacenja é um sighthound. É um cão que caça perseguindo a presa em velocidade. Então a movimentação em prova de conformação, ela também é avaliada. E quase que em sua... Então a raça que você cria hoje como cão de companhia é, sabidamente, um cão de caça, que agora, perdendo a função original, pelo menos no nosso país, talvez no país de origem, ele continue sendo usado para caça, mas acontece que o homem mudou, o mundo evoluiu, a forma do homem viver mudou. Até hoje, falar em caça é politicamente incorreto. Então o cão outrora, cão de caça, de função, agora é apenas um animal de companhia. Agora eu vejo com muito bons olhos o esporte, para direcionar para onde esses animais vão caçar, direcionar para o esporte, como você mencionou, você mencionou da sua raça, que pratica o lure course. Eu acho fantástico. Nós deveríamos incentivar mais o esporte canino no Brasil. É que aqui tem muito mimimi. Você vai fazer uma má prova dessas aqui e vão dizer, ai, coitadinho do cachorro, está correndo atrás do objeto lá. Mas nesse ponto aí, você tem o meu apoio e o meu incentivo. Nós temos que promover o esporte canino. Mas o seu cão, a sua raça favorita, animal muito bonito, por sinal, o bacente, é um animal que era um animal de caça. E agora, desempregado, virou cão de companhia. E os cães com a melhor movimentação e pista mais leve, mais fluida, são também os cães que melhor desempenham a sua atividade no esporte, que é lurecoursing. Também é isso aí. Então, Jair, existe um universo gigantesco fora dos cães de trabalho, que eu te convido a conhecer aqui no nosso... Esses troféus, medalhas que você tem aí, parabéns, são troféus que você recebeu na pista ali, na exposição canina, animais sendo avaliados pela sua morfologia, movimentação, etc. Seria interessante, seria muito bacana, gostaria muito de ver troféus dados para os melhores bacentes, caçando, fazendo a sua função original, cumprindo a sua função original. Jair, é uma referência no adestramento aqui no Instagram, um gigante, e eu adoro o conteúdo do Jair, apesar de não concordar com boa parte do que ele... Obrigado pelas suas palavras gentis, pelos seus elogios, e é bem isso, a discussão pode ser civilizada. E apesar da gente não concordar com tudo, obviamente, a gente pode ter um relacionamento tranquilo, porque afinal de contas, como você bem falou, todos nós gostamos de cachorro. Um grande abraço. Bom, gente, o Jair pediu várias respostas, fez um post em cima do meu comentário e tal, dei as respostas que ele precisar, de forma clara, contundente e objetiva, mas inclusive falei no privado com ele de uma forma muito educada, mas ele sumiu, não respondeu, ou está se preparando, não sei. Ou então, ele não quer debater ou conversar sobre sinofilia, só quer reforçar ainda mais as suas convecções contundentes e parciais, eu não sei, gente, está aí. Então, deixo para a interpretação de vocês, beleza?